Hello, Curupiras! Estão a escutar-me, Curupiras? Eu vou lavarei a louça e hablarei contigo, Curupiras! Estão aí, meus amores? Gente, olha... Aquele proceder que a gente gosta de ter, que vocês adoram ter comigo... Vamos bater um papo enquanto eu lavo a minha louça. Não reparem o cabelo porque botei ele naquele... Naquele que mantém a cor, sabe? Aí ele fica um pouquinho assim, mais esvoaçado. Agora eu vou dar uma hidratadinha rapidinho. Depois eu vou lá na Maria José. Essa câmera tá torta. Pra ela, finalizada numa escovadinha, fazer uma coisinha debandante no meu cabelo pra eu passar uns dois dias com o cabelo escovado. Porque eu vou escovar o cabelo uma vez na semana. Uma vez na semana eu vou escovar. E o resto da semana eu vou usar ele cacheado, desarrumado, como seja. Porque eu não vou viver na prancha e no secador. Porque a intenção é manter o cabelo, não destruir o cabelo, né? Eu acho que, né? Mas não é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você o quanto eu sou otária. O quanto eu sou otária. Porque às vezes a Monique fala as coisas e eu não escuto. Eu tenho que tomar na cara mesmo. Porque eu mereço tomar na cara. Eu mereço me lascar. Porque eu sou burra. A Monique nunca pode sair do meu lado. E a partir desse momento eu vou escutar tudo que aquela boca fedida fala. Porque parece que ela tem uma boca de praga também. Ela falou lá do menino lá. Vocês lembram? Do menino que se fazendo de vítima. Que ela falou pra mim. Ai, bicho. É só bloqueio. É que você vai dar dor de cabeça. Pronto. E ela tava certa. Fui fazer a maravilhosa. A boa. A humilde. E tomei no toba. Que o Boff era mais rapariga que eu. Tudo bem. Amiga, não é noto. Eu faço as coisas pras pessoas sempre que dá e que posso. Porque as minhas condições financeiras ajudam. Às vezes as condições financeiras nem ajudam e eu tô fazendo. Porque eu vejo que tem pessoas em situação muito pior do que eu. De não ter o que comer. Vou contar uma coisa pra vocês que me deixou muito revoltada. E que eu vou... Eu falo que eu tomei essa decisão. Que o meu coração é assim, assado. Mas chega uma hora que eu não consigo, amiga. Chega uma hora que eu acabo... Que eu acabo me entregando. Porque eu tenho um coração bom. Acaba que essas coisas, essas pessoas do mal se aproximam de mim. Vamos lá. Conheci uma pessoa, uma amizade. Não vou dar nome aos bois, tá? Tem um tempinho. Tem o que? 4, 5 anos? Não. Menos. 4, 3 anos, vai. Tem uns 3 anos que eu conheci uma pessoa. Mas não tem nada de relação, não. Porque é mulher, vai. Vamos falar o português. Senão vocês vão achar que é homem. É mulher, tá? Aí fiz amizade. Foi quando eu mudei pra aquela casa de lá. Fiz amizade maravilhosa. Muito simpática. Muito social comigo. Teve um episódio lá na rua. Me defendeu. Não deixa ninguém falar mal de mim. Se demonstrou ser minha amigona. Sabe? Pessoas do bem mesmo. E até aí tudo bem. Conquistou a minha amizade. Meu coração. Tá? E chegou um belo dia que essa pessoa começou a frequentar a minha casa. Eu detesto gente dentro da minha casa. E vem, faz uma visitinha e vai embora. Janta, almoça, café da tarde. Conversou um pouquinho e vai embora. Eu não fico o dia inteiro montuada dentro da minha casa porque eu não curto. Eu não gosto. E quando começou, começou. Ia na hora do almoço, ia na hora do café, ia na hora da janta. Toda hora da comida. Eu gosto de sentar na mesa. Eu gosto de fazer comida. Gosto de comer na mesa. Coisa que eu nunca tive eu faço hoje na minha casa. Sentar na mesa com a minha amiga que mora comigo pra jantar, pra tomar um café. Eu acho esse momento importantíssimo pra mim. Né? E essa moça começou aí na minha casa nesses horários. E era sempre nesses horários. A Monique é um cãozinho de guarda, brabo. A Monique já falava, não gosta dessa mulher. Ela chegava, a Monique levantava e saía. Aí eu peguei e tive que conversar com ela. Falei, olha amiga, o negócio é o seguinte. A minha amiga mora comigo. Ela fica sem privacidade com você vindo aqui. A gente pode ser amiga. Não precisa estar todo dia dentro da minha casa, né? Que eu não quero estar brigando com a minha amiga. Mas a casa é sua. Independente da casa ser minha, ela é minha amiga. Ela mora comigo. Então não se ofenda. É o jeito dela. Eu quero viver bem com ela. E, cara, pra nós. Eu não gosto de ir todo dia dentro da minha casa. Sinceridade. Até aí tudo bem. Ela entendeu. Passou um mês. Eu tinha... Eu lembro... Vocês lembram que eu doei uma cesta básica? Eu até mostrei pra vocês. Ela viu que eu tava doando e me mandou mensagem. Ai, amiga, me arruma uma dessa daí que eu tô apertada. Eu falei, tudo bem. Cheguei ali no carro, levei pra ela. E biriri, barará, cesta básica. Um belo dia, ela me mandou mensagem. Uns meses... Um mês depois, dois meses depois. Ela me mandou mensagem. E vira pra mim e fala assim. Ai, amiga, cortaram a minha luz. Tô devendo três já. Você não tem como me ajudar. Eu falei assim. Olha, quanto que é a primeira que você tava devendo? Acho que era cento e pouco, noventa e pouco. Eu falei, tá. Vou te dar uns noventa e pouco. Você paga essa. Eles vão ligar e você se vira com as outras. Arrasou. Não deu um mês e meio. Mais ou menos isso. Porque eu sou péssima com data, tá? Ela me mandou mensagem. Irmã, pelo amor de Deus. Me empresta o dinheiro do gás. Cento e cinquenta reais. Meu gás acabou. Eu recebo de atal. Eu te dou. E a Monique é assim pra mim. Mô, nessa mulher não presta. Essa mulher tá tirando proveito de você. Eu falei, imagina, amiga. Ela vai me dar o dinheiro. Fui e emprestei o tal dos cento e cinquenta pra ela. Mas acho que quando você empresta dinheiro pra alguém, você já pode imaginar. Você não tem que contar com aquele dinheiro pra voltar. E eu emprestei. Falei, agora. Eu emprestei. Se ela não me devolver e vier pedir de novo, eu já vou dar logo um coió, né? Tudo bem. Me pagou? Os meses. Passou um mês. Um mês e meio. Dois meses. Ela não me pagou. Aí me mandou mensagem. Amiga, faz um pix pra essa conta pra mim aqui de setenta reais que mais tarde eu passo aí e levo o dinheiro pra você. Eu falei, não. Onde você tá? Ela falou, tô em casa. Eu tô perto dessa casa. Eu vou aí, pego setenta e faço o pix pra você. E eu tava realmente perto da casa dela. Fui, fui na porta da casa dela, toquei, chamei, ela já não atendia. Aí eu voltei pra casa e não fiz o pix. Ela me mandou mensagem. Amiga, a mulher falou que você ainda não mandou o pix. Eu falei, eu fui na sua casa, você não tá? Vai pra me dar o dinheiro? Ai, deposita aí. Depois eu te dou. Falei assim, não, amiga, eu não tenho. Infelizmente eu não tenho. Se você me der o dinheiro, eu coloco na minha conta e mando, né? Tudo bem. Ah, então tá. Eu vou aí na sua casa e leva. Você veio levar o dinheiro, trazer o dinheiro pra me fazer um pix? Lógico que não. A espertinha achou que eu ia fazer o pix pra ela e ia ficar por isso mesmo. E eu não fiz o pix, passou um mês e tal. Ela falou, ai, amiga, eu preciso tanto falar com você. Posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Eu já imaginei que boa coisa não era. Veio na minha casa, amiga. Aí eu sou uma pessoa que se você fala que vai na minha casa na hora do almoço, eu vou fazer um pouquinho, botar mais feijão, mais água no arroz, mais água no feijão pra receber você e pra me te oferecer comida. Ela sentou, a Monique saiu, não quis nem olhar na cara dela. Dei a comida. Depois que comeu, eu falei, fala, mulher, o que você quer? Ai, irmã, tô passando uma dificuldade. Aí eu já imaginei que era dinheiro. Eu já falei, logo, só não me pede dinheiro que eu não tenho. As coisas estão tão apertadas pra mim, as coisas estão difíceis pra mim. Ela falou, só 800 reais. Eu falei, só 800 reais? Você tá achando que eu sacudo a árvore e caí dinheiro, amiga? Não é assim. Não. Eu já tenho as minhas contas. Eu já tenho as minhas coisas. E ela, irmã, eu não vou te pedir mais nada. Eu falei, mulher, você não entendeu que eu não tenho. Você tá insistindo no quê? Tudo bem. Passou a história. Uns dias atrás, ela me veio aqui em casa, me manda mensagem e fala pra mim assim, ai, meu Deus do céu, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu já imaginei que era o golpe da galinha morta, né? E deixei ela falar, e deixei ela falar, falei, nossa, mulher, que walker, não sei o quê, que walker, não sei o quê. Ela me pediu o meu cartão emprestado. Eu falei, cartão, que cartão? Cartão de crédito. Eu falei, mulher, cartão de crédito é uma coisa muito íntima. A gente não empresta, eu não empresto o meu cartão. Até porque eu tô sempre devendo pro cartão. Não falei, mentira. Tô sempre devendo no cartão, porque pobre é assim. O dinheiro faltou, a gente vai no crédito, né? No cheque especial. Então, minha vida é essa. Eu tô sem dinheiro. Aí, ela queria comprar alguma coisa lá, na prestação, que daria, eu acho que, quase dois mil reais. Olha a filha da mãe querendo me dar um golpe, dois mil reais, amiga. E eu falei, não, cartão de crédito eu não empresto. Não empresto, não empresto, não empresto. Tá. Ela mudou de assunto, eu não emprestei o dinheiro. Você acredita que... Sumiu, tá? Sumiu. Essa semana, ela me chega, me manda um mensagem. Eu falei, nossa, tá sumida a mulher. Ela falou, ai, tá cheio de problema aí. Mulher, deixa eu te fazer uma proposta. Fazendo uma proposta pra mim. Me empresta seu carro pra mim fazer o Uber, que eu tenho que levantar uma grana? Só por umas duas semanas eu consigo levantar essa grana? Eu falei, como assim emprestar meu carro pra você fazer o Uber? Eu, não, eu baixei já o aplicativo, já sou autorizada. Aí eu faço duas semanas de Uber, te devolvo o carro. Falei, mulher, por que você não aluga um carro pra você fazer a Uber? Porque se eu for te emprestar meu carro, como é que eu faço? Com a minha cachorra, com o meu dia a dia, a quilometragem, essas coisas do carro. Ela falou, amiga, eu tô sem dinheiro, é só duas semanas. Eu falei, amiga, dinheiro, carro, mulher, no meu caso homem, a gente não se empresta. Você me desculpa, não tem como te arrumar. Aí ela me pediu o aluguel do carro, pra ela pagar o aluguel do carro, pra ela pegar o carro. Falei, mulher, você tá achando que é que é sua árvore? Que você sacode e pega dinheiro? Amiga, você quer minha amizade ou você me vê como banco? Se você me vê como banco, você tá vendo que a pessoa é errada. Aí eu já, que eu sou assim, amiga, quando eu tenho de rasgar o raso. Se você me ligar pra pedir dinheiro, saiba que não tem um real. Eu não te dou mais cesta básica, eu não faço mais nada pra te ajudar, porque eu acho que você hoje em dia age comigo de má fé. Você só chega pra mim, você some, só vem pra pedir dinheiro, só vem pra pedir carro emprestado, só vem pra pedir essas coisas. Eu não sou banco, eu sou sua amiga, não sou sua amiga? Você não gosta de mim? Então eu quero ver se você gosta de mim. A partir de hoje, não me liga pra pedir mais nada, emprestado, nem dado. Não me liga pra pedir essas coisas. Me liga pra saber se eu tô bem, me liga pra falar comigo que tá com saudade, me liga pra fazer esse tipo de comportamento. Não pra vir pedir dinheiro ou vir pedir as coisas pra mim. Tudo bem. Pois você acredita que ela me bloqueou no WhatsApp? Ela me bloqueou no WhatsApp. Ela me bloqueou no WhatsApp. Ou seja, eu só prestarava pra essa cretina quando eu tinha dinheiro. Quando eu podia servir ela em alguma coisa. Que ódio que eu tenho dessa mulher, que eu peguei dessa mulher. Que ranço. Mas eu sei que dor de barriga não vai dar uma vez só. Eu sei que ela vai me desloquear quando ela precisar. Aí vai ser quando ela vai tomar um show, que ela vai se arrepender de ter nascido. Só que eu nem sabia que eu seguia aquele cão nas redes sociais. Na mesma semana que ela tava me pedindo dinheiro emprestado pra comprar... Pra pagar conta, pra fazer não sei o quê. Ela fez um stories no Instagram. Ela fez um stories no Instagram. Ela tem um filho, se eu não me engano o filho dela tem 7, 8 anos. Algo parecido. Ela comprou um Playstation 5 pra ele. Tava dando um close no Instagram, nos stories dela. Com um Playstation 5. Olha, comprei de presente. Ele merece que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fico pensando o quanto eu sou otário às vezes. Gente, o quanto eu sou burra. Sabe o que é isso? Isso é carência de amizade. As pessoas me tratam bem. Eu acho que só o fato de me tratar bem já gosta de mim. Às vezes nem gosta de mim. É só segundo as intenções. Cada dia que passa eu me plindo mais. Aí quando tem pessoas que de verdade querem a minha amizade. Que de verdade gostam de mim. A gente acaba se restringindo. Porque não sabe qual é a intenção dessas pessoas. Por isso que muitas das vezes eu entendo esses artistas muito famosos. Sabia? Eu entendo, amiga. O quanto eles são restritos. O quanto eles não deixam as pessoas chegarem perto. Porque as pessoas chegam pra tirar proveito. Não vamos generalizar que não é todo mundo, né? Mas por culpa de meia dúzia. Por culpa de dois gatos vingados. Acaba que todo mundo paga. Tu acha pra essa cretina. Só serviria de banco. Quando eu falei pra ela que eu não ia dar nada. Que o meu não ia vender mais nada. Que não ia ter nada a mais. Ela me bloqueou no WhatsApp. Eu já bloqueei ela em todas as minhas redes sociais. E eu vou esperar. Olha o cachorro. Eu vou esperar. Porque dor de barriga não dá uma vez só. Ela vai desbloquear. Escreve o que eu tô te falando. Que eu vou vir falar pra vocês disso aqui. Vou pegar o áudio dela e vou expor ela. Ela vai vir me bloquear. Ela vai me desbloquear. Vai falar. Ai, eu tava sem telefone, amiga. Vai ser simpático com a minha amiga por dois dias. E no terceiro dia. Isso se não for já logo de cara pedir o dinheiro emprestado. Alguma coisa emprestada. Só me chama pra pedir as coisas. Tô cansada disso. Tô cansada disso, amiga. Tô cansada de fazer papel de palhaça pros outros, sabia? Papel de otária. Aí, ó. Toda fodida. Toda arragaçada de dívida. Ajudei mesmo assim as pessoas. Aí a cretina quer me fazer de banco. Me vai ali. Me pede meu carro pra comprar uma Playstation 5 com um filho de 6 anos. Não sabe nem que porra é isso. Podia ter comprado um videogame qualquer. Quis eu sentar num videogame de 5 mil reais. Aí vem me pedir dinheiro. Depois vem me pedir cesta básica. Depois vem me pedir dinheiro de gás. Depois vem me pedir dinheiro de luz. Vai pra puta que pariu. Tô cansada de fazer papel de otária. É uma promessa. Vou quitar minhas contas. Eu não ajudo mais ninguém. Tenho que me ajudar. Acabou. A fonte secou. Ai, Luiz, eu tô passando fome. Amiga, lamento. Infelizmente, eu lamento. A minha situação também não tá fácil. E não é uma mentira. Não tá fácil. Pelo grande maioria das vezes, mês passado, a Monique me matou. Nós estamos em maio. Já saímos de maio. Ainda estamos em maio, né? Não. É maio. Mês passado, a Monique arrasou com a minha cara. Porque mesmo eu estando devendo a alma pro capeta. Deus não perguntei amarrado. No nome de Jesus. Alma não. Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu estando devendo, eu vi que tinha pessoas que eu conheço, que eu sei, que eu estava no credo e no credo e lá. Eu fui lá, passei o cartão, me arregacei, mas passei o cartão, fui lá e ajudei. Mas agora, infelizmente, eu não vou. Agora eu vou me ajudar. Me ajudar. Ai, tô cansada, gente. Chega uma hora que você se revolta de só fazer, só fazer e tomar no toba. Acabou. Amizades assim, a gente não precisa. Eu não tenho essa carência amizade, ó. Minha amizade é minha amiga Monique, minhas cachorras que eu amo. Essas são as pessoas que... Tia Zezé, são as pessoas que não me enchem o saco e não ficam toda hora me pedindo as coisas. Amizade não fica aqui cobrando as coisas, não. E quando você diz não te bloqueie, só volta depois porque eu tô precisando de novo. Que esquece que você tinha falado não. Vou esperar essa cretina me ligar. Eu já conheço a peça. Vou esperar o áudio. Vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que não é mentira minha quanto não vale nada. Vou printar aqui agora o WhatsApp dela pra você ver que eu estou bloqueada no WhatsApp dela. E quando ela me desbloquear, porque apenas o Cato apela, assim que apertar as coisas pra ela, eu tenho certeza que ela me desbloqueia e vem em cima de mim me pedir as coisas. Eu sou Cato Espera. Comigo é uma vez só, amiga. Se eu pego ranço, se eu pego nojo, é uma vez só. É uma vez só. Desculpa esse desabafo, mas isso serve pra você também aí. Não precisamos de comprar amizade de ninguém. Não precisamos comprar o amor de ninguém. Quem gosta da gente, gosta da gente do jeito que é. Não com interesse ou pensando em alguma coisa que pode tirar de você no futuro. Esse tipo de gente, a gente tem que se afastar. Se afastar. Se isolar. Porque não gosta de você de verdade. Quando você estiver no fundo do pulso, ou estiver na pior, e essa pessoa estiver um pouquinho melhor, você pode ter certeza que ela vai pisar na sua cabeça. Pode ter certeza disso. Certeza. São coisas que eu tenho que aprender, sabia? Ai, como eu sou burra às vezes. Como eu sou burra. Eu acho que não é nem ser burra, ter um coração bom demais. Peço tanto a Deus pra tirar um pouquinho isso de mim, sabe? De ser tão... De ter um coração bom, de ser tão generosa. Peço de verdade a Deus pra tirar isso de mim. Porque quando eu preciso, quando eu tô na pior, eu não peço ajuda pra ninguém, viu? Não peço. Passo meus apertos sem pedir ajuda pra ninguém. Aí quando você ajuda os outros, ainda recebe isso em troca. Mas era só isso, esse desabafo que eu queria fazer com vocês. Porque chega uma hora que dá vontade de se mandar todo mundo pra aquele lugar. Não é verdade? Cada vez que passa, a gente se restringe mais. Cada vez que passa, a gente confia mais no ser humano. É triste isso. É triste. Queria eu ter uma amizade e uma amiga como eu. Preciso achar uma amiga como eu, uma pessoa como eu. Achei a Camila que me case. Eu me identifiquei muito com ela, com a Camila. A Monique também. Só que a Monique é outro nai, porque a Monique é como se fosse uma filha pra mim, né? É que eu tô educando, eu tô ensinando. Monique é minha filha. Ela fala que não, que ela não é minha filha, que ela é minha amiga. É assim, eu não é melhor amiga e ao mesmo tempo é minha filha. Porque eu coloco ela no lugar dela. É eu que faço o papel de mãe. Ela fala às vezes que eu sou chata igual a mãe dela. Mas tem que ser, né? Só que eu vou ouvir mais ela. Eu vou ouvir muito mais ela, porque a grande maioria das vezes que ela fala disso, ela tá falando e tá falando certo. Não tá falando mentira. Tá falando a verdade. Vou ouvir mais a minha amiga. Ah, é isso aí. Deixa eu terminar de lavar essa louça. beijo, fiquem com Deus. Quem ama, não tá cobrando as coisas pra tá ali com a gente não, tá? Quem ama, tá junto com todas as horas sem cobrança, sem seção de saco, sem perturbação. Mua!